O projeto, de uma maneira geral, toda vez que a gente fala em projeto no Sebrae, significa que nós vamos acompanhar um grupo de empresas de uma maneira mais profunda, com foco em resultados. Então, além das consultorias, além dos cursos que a gente vai direcionar para os empresários, a gente também vai monitorar o resultado que essas empresas estão apresentando, para saber se o atendimento realmente trouxe resultado para aquela empresa. O projeto da MicroLM, que a gente acompanha o Farmácias, é um projeto que a gente chama de corporativo, ou seja, uma empresa que tem o interesse em desenvolver a gestão em um grupo de empresas, ele vai lá e subsidia, ele oferece subsídios para que o Sebrae faça esse atendimento para essas empresas. O projeto desenvolve as empresas com base em todos os pilares da administração moderna. Então, a gente vai falar sobre processos, a gente vai falar sobre organização, vai falar todas as possibilidades de marketing que essa empresa pode desenvolver para melhorar resultados. Vamos falar muito sobre finanças, é o grande termômetro para você saber a saúde de uma empresa. Então, o empresário vai aprender a formação de preço, controle de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, desenvolver os indicadores que são úteis para que ele monitore o desenvolvimento dessa empresa, ou seja, a ideia é desenvolver a gestão como um todo e, consequentemente, isso responder pelos resultados, quer dizer, melhora de faturamento e redução de custo, com base no aprimoramento da gestão. Foi muito válido esse curso, pois, como faz muito tempo que eu tinha feito, e esse curso fez com que eu resgatasse muitas coisas e trouxesse para a nossa empresa, né? Então, na parte de fachada, principalmente a parte de motivação dos funcionários, porque na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, a gente é atropelado pelos vendedores, concorrentes, né? Então, a gente vai deixando essa parte motivacional. E com o curso, durante esse treinamento, eu voltei com muita força, alguns funcionários estavam presentes, eles tiveram novas ideias que a gente começou a agregar aqui nas nossas empresas. Nós temos três lojas aqui na cidade, né? A gente abriu a primeira loja em 2006, quando estávamos comemorando 11 meses, a gente fez a inauguração da segunda loja e, quando íamos completar dois anos, a gente inaugurou a terceira loja. Hoje são três lojas, duas no centro da cidade, uma dentro de um hipermercado. Não é fácil manter essas empresas, ainda mais com essa crise, com essa instabilidade financeira que o nosso país está passando, mas, assim, graças às ferramentas, que o SEBRAE, essas ajudas do curso, a gente está conseguindo manter a empresa de uma forma sólida e firme no mercado. Eu vi muitas coisas novas. Esse curso relacionado à farmácia me surpreendeu. Vieram dados de uma outra região, mas que é muito usual ao nosso ramo aqui. A parte de gestão financeira foi excelente. A gente conseguiu empregar muitas coisas aqui na nossa empresa. A parte de motivação foi fantástica. De lealtização, esse curso foi fantástico. Eu recomendo para quem tiver a oportunidade, realmente, procurar e fazer. Nem precisei fazer a proposta para a equipe. Quando eles viram a parte motivacional, eles chegaram no dia seguinte aqui no trabalho e queriam, posso implementar tal assunto? Vamos fazer tal coisa? Então, eles vieram com tantas ideias novas e está dando certo. A gente começou a implementar outras ações aqui dentro da farmácia e a gente conseguiu ver uma melhora nos nossos resultados. Muito elogiado pelos empresários foi a parte da motivação, onde a gente tenta envolver o empresário para que esse consiga envolver a sua equipe e aí você ter todos os colaboradores da empresa trabalhando para que essa empresa se desenvolva. Então, isso vai envolver os processos internos, aí, consequentemente, vai envolver o atendimento, o ambiente dentro da empresa, a cultura organizacional de um modo geral. A palavra-chave é isso mesmo, parceria. Microleine e Sebrae montaram, desenvolveram esse projeto e ofereceram para as farmácias clientes ou não da empresa Microleine. Isso porque a Microleine teve o interesse em desenvolver essas empresas. Procurou o Sebrae para isso. Nós fazemos software exclusivamente para farmácias. Não trabalhamos com outros ramos. E temos um contato muito próximo, muito direto com as farmácias. Sentimos que, apesar do mercado farmacêutico ser um mercado bom, com bastante oportunidade de crescimento, nós percebemos algumas farmácias fechando as portas, tendo dificuldade de gestão financeira e procuramos o Sebrae para ver que ideias nós poderíamos trazer para o mercado, uma vez que o nosso ramo, que é software, não tem todas, não tem um profundo conhecimento, nossa formação técnica não é financeira e sim é desenvolvimento de programas para computador. E foi nos apresentado a proposta de fazer um projeto setor segmento, focado no setor farmacêutico. Com esse projeto a gente pode trazer gestão financeira, análise de atendimento a clientes, ideias de o que pode ser buscado, panoramas de como o mercado está se comportando, produtos que estão sendo bem vendidos. A parceria com o Sebrae foi de ótimos resultados. Isso nós estamos obtendo retorno, informações sobre isso diariamente com os nossos clientes. A gente sabe que a farmácia é corrida o dia inteiro, então foi muitas vezes aplicado casos de uso para a pessoa entender o que o cliente espera, o que é um diferencial. Trabalhar com o Sebrae é ótimo. A gente faz uma troca. Eu trago o que eu tenho conhecimento de experiência minha. A Microlem tem mais de 25 anos no mercado, então eu posso trazer detalhes do funcionamento do mercado farmacêutico e o Sebrae traz uma formatação, uma base de conhecimento que é fundamental para o sucesso dos negócios. Bom, esse projeto farmácia é um projeto pioneiro no estado de São Paulo. Ele traz duas empresas com o mesmo foco, as mesmas missões, que é fortalecer a sua cadeia de clientes. O Sebrae busca também capacitar esses micro e pequenos empresários e também a empresa entende, é sensível, que tendo clientes fortes também pode fortalecer a sua organização. O projeto prevê também ações na área de finanças, uma área bastante sensível, os empresários têm uma preocupação bastante grande. E essa área financeira a gente tenta trazer aqui em cinco dias, coletivos e mais encontros individuais, a simplicidade da área financeira, para que o empresário possa aplicar isso no dia a dia. Ele trabalha de tudo dentro da pequena empresa. Ele é o vendedor, o comprador, muitas vezes também é o gestor. Então a gente precisa trazer com simplicidade o tema aplicado à realidade da pequena empresa e o conteúdo que pode ser aplicado para amanhã. O empresário não quer aprender para o futuro, ele quer aprender para amanhã. Dentro dessa questão das finanças, nas micro e pequenas empresas, a Microleme vem fomentando e apoiando que os empresários busquem cada vez mais conhecer e se aprofundar na área financeira das empresas. Então aqui durante os treinamentos a gente trabalha a questão do planejamento financeiro, a gente trabalha a questão da gestão financeira e do processo de tomar decisão. fundamental essa parceria, sem esse apoio da Microleme não seria possível chegarmos nessas 20 e poucas empresas interessadas, já vem com toda uma sede por aprender esse tipo de assunto, que apesar de ser necessário, fundamental para a sobrevivência das empresas, ainda o empresário vê esse assunto às vezes de forma muito distante. Então isso é importante, essa parceria veio consolidar esse interesse mútuo entre as duas empresas que buscam fortalecimento da rede de clientes. Eu saí do quadradinho da minha caixinha de conforto graças ao Sebrae, graças a esse curso e coloquei coisas novas agregando aqui na nossa farmácia, leotização, motivação com os funcionários, isso foi fundamental para a gente, essa parte de motivação. E a parte de gestão financeira, que é uma coisa muito chata, que ninguém gosta de fazer conta, que realmente é aquele calcanhar de Aquiles de todo empresário, mas foi feita de uma forma muito leve, muito simples, que a gente não precisa achar que é um bicho papão, que dá realmente, o Sebrae mostrou para a gente que aquilo lá dá para ser usado, dá para ser aplicado, e é uma ferramenta fundamental. Então, assim, eu só tenho que agradecer esse curso, essa oportunidade de ter conhecido esses profissionais que terem dado esse grande presente para a gente, e assim, só tem que, quem perguntar para mim, olha, o que você fala? Corram, gente, corram, não percam a sua oportunidade, que é um curso fantástico e que só ajuda a gente, os empresários.